Toda vez que Tiago e a família precisavam viajar, era um dilema. Quem envolvia essas duas cachorrinhas aí? Nós temos cachorro que vive em apartamento. Então, eles têm uma maneira diferente de ser tratados. Meus cachorros, por exemplo, apesar de adorar quintal, grama, essas coisas, na hora de dormir, eles não aceitam esses lugares para dormir. Eles ficam deprimidos, ficam tristes e tal, e começam a latir a noite toda e não param. Então, tentei achar uma alternativa, que seria um aplicativo de pessoas que gostam de cachorro para cuidar. Em novembro do ano passado, quando o Tiago buscava soluções para esse impasse, ele achou uma saída. Esse site que reúne um cadastro de anfitriões para cães. Pessoas comuns que geralmente já têm um ou mais bichinhos em casa, e que não se importam de acolher outros recebendo por isso. É como se fosse uma casa temporária para os cachorros, enquanto os donos estão fora. Ele usou, gostou do serviço e se tornou um anfitrião. Como eu trabalho em casa, tenho um horário mais flexível, eu poderia estar olhando. O outro cachorro é uma coisa que eu gosto muito. Eu também moro perto de uma praça enorme, então o cachorro tem lugar para brincar. Ele não fica só confinado no apartamento. A iniciativa já tem 350 anfitriões cadastrados em Santa Catarina. E para Débora, foi a solução perfeita. Quando saía para os plantões do trabalho, a policial civil não tinha com quem deixar a Cleo. Ela descobriu o Tiago entre os anfitriões do site. E hoje, sempre que precisa, o esquema é um só. Débora deixa a Cleo aos cuidados do Tiago e das suas simpáticas cachorrinhas. Esse vídeo é um registro da Cleo se divertindo com as amigas durante a hospedagem na casa do Tiago. Cada plantão que eu faço, ela vem para cá. Então, como eu saio muito cedo de manhã, meu marido traz ela umas 7 e meia antes de trabalhar. Deixa ela aqui com o Tiago, ela passa o dia, dorme aqui. E no outro dia, quando eu volto do trabalho, eu venho buscar ela. Débora garante que uma hospedagem como essa é mais caseira, mais informal e muito mais divertida para o cão. Que é a segunda casa dela. Ela chega aqui, ela já se sente em casa. Ela entra, eu vou embora, ela nem olha mais para mim. Então, ela se sente super à vontade aqui, sabe? No hotel, sempre eles ficam meio receosos, assim, né? E o Tiago mantém contato comigo o tempo todo, mandando foto, dizendo como é que está, explicando. Então, assim, eu sei que ela está super bem cuidada. O custo do serviço varia, mas a média para deixar o seu cãozinho num esquema como esse é de R$ 45,00 a diária. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto